Olá pessoal, salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo esteja reinando em vossos corações. Gostaria de aproveitar a oportunidade de deixar um versículo na Palavra de Deus nesta noite. Eu queria dizer que estou aqui no meu quarto e ao ler a Bíblia eu me deparei com um versículo que me chamou muito a atenção. Gostaria de compartilhar com vocês e tenho certeza que vai assim ajudar a cada um de vocês que perceberem realmente a grandiosidade que existe em cada versículo da Bíblia. Mas antes eu gostaria de pedir a você para fazer parte deste meu trabalho. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe aí o seu recado, deixe aí o seu compartilhamento, deixe aí as suas dicas, caso você queira um texto diferente, que você ainda gostaria de saber o significado, enfim. É isso aí, vamos que vamos. O texto se encontra aqui no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Observe, meus queridos, que na vida nós fazemos muitas e muitas coisas. Todos os dias, ao acordar, nós estamos sempre preparados para fazer algo. Trabalhar, caminhar, brincar, alimentar, nos divertir, estudar, orar, brincar, enfim. Nós estamos sempre dispostos a fazer alguma coisa. E quando fazemos alguma coisa, será que nós colocamos Deus como centro do processo dessas nossas atividades? Isso é algo importante para se pensar. Porque muitas vezes existem momentos das nossas vidas que nós esquecemos que Deus é o centro. Que Ele, que é o controle de todas as coisas, é Ele que domina a nossa vida, a minha vida e as suas vidas. Muitas vezes nós não paramos para pensar o quanto o ar que respiramos faz parte do processo da manifestação de Deus para as nossas vidas. E quando Ele diz aqui na sua palavra, como Paulo escreveu na igreja de Coríntios, mostrando realmente a importância de ter Deus como centro da nossa vida. Quando Ele disse, portanto, quer comais. Ou seja, quando nós estamos nos alimentando, será que nós lembramos de agradecer a Deus por aquele alimento que Ele tem preparado para as nossas vidas? Ou será que nós pelo menos agradecemos a Deus por Ele ter nos dado a saúde e a oportunidade de encontrarmos um emprego para trabalharmos e botarmos o alimento na mesa? Portanto, quer comais ou quer bebais, ou seja, a água que bebemos, é Ele também que nos fornece através da condensação das nuvens, que enche as barragens e acaba chegando nas torneias da nossa casa, enfim, ou que seja um manancial que fornece água potável. Enfim, de qualquer forma, Ele deve estar sempre no processo, no centro de todas as coisas. Portanto, quer comais, quer para mais, ou façais qualquer outra coisa. Tudo que você for fazer, vamos lembrar de que Deus é o centro de todas as coisas. E que sem Ele realmente nós não temos o controle de nada. Por isso que no livro do evangelista em Mateus, ele diz, olha, portanto, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É difícil às vezes a gente colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós chamamos Deus para o segundo ou terceiro plano e esquecemos que Ele deve estar no centro. No centro da minha vida, das minhas atitudes, das minhas ações, de tudo que eu vou fazer. Porque quando isso acontece, quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, as coisas cada vez mais ficam mais fáceis de serem concretizadas. Porque percebemos o quanto Ele faz parte da minha vida, das nossas vidas, porque Ele é quem controla todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Portanto, faça tudo para a glória dEle, porque toda honra e toda glória merece ser dada ao Criador. Aquele que fez a minha vida, a sua vida. Aquele que um dia nos requer de volta essa vida que é realmente estarmos nos encontrando nos céus. Deus, pense nisso. Deus te ama muito e quer que você esteja sempre no centro. Que você esteja sempre no centro do processo dEle. Muito obrigado. E que Deus abençoe a cada dia as nossas vidas. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada dia as nossas vidas. E que Deus abençoe a cada dia as nossas vidas.